E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala o Pio trazendo mais um episódio da série Lucky Block Boss Challenger Desta vez nós temos o King Obsidian Golem Cara, é um mob, um boss muito poderoso E é o seguinte, nós vamos matar ele com 32 blocos de Lucky Block Vai depender da sorte, por quê? Porque a armadura de diamante não faz efeito nele É muito fraca perto dele Então temos que ter a sorte de dropar Obsidian Isso mesmo, para podermos fazer a armadura de Obsidian Quem sabe, né, vem aquele machado ou aquela espada bem forte, né Aí quem sabe a gente pode matar Mas vamos lá, vamos começar já no primeiro Lucky Block Uou, Rainbow Chips, e aí amigas, beleza Ai, que sorte que bugou, cara Que sorte, meu Nossa, só vem porcaria, meu Caraca Nossa, já foi 3 blocos para nada Vamos continuar Opa Eficiência Ih, já veio uma arma aqui para nós Afiada Não Caraca Que bicho forte Ah, velho Olha, 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 mó forte a arma Nossa Vai, eu não vou por Game Mod, eu vou tentar matar todos Vai que eles dropam coisa boa Nossa, é muito forte Caraca, é bem forte É que eu estou sem armadura e é bem difícil, né Ah, não dá É muito É infinito O que importa é que Ai Eu fiquei batendo neles, olha só Ai Que jumento que eu sou Ah, meu Eu não acredito nisso Eu não estou acreditando nisso Que eu gastei minha arma Ah, meu Cavalo Eu não quero cavalo Nossa Por que eu vou querer tudo isso de ouro Mais Rainbow Chips Mais Rainbow Chips Caraca Quanto Rainbow Chips Oh, deixa eu testar uma coisa aqui, galera Porque eu falei que nós precisamos de Obsidian, né E aqui tem Obsidian Ah, não vem Droga, vai dar errado, então Ah, de novo Acredito, meu De novo Nossa, eu gastei minha arma A mais forte Nem sei se vai ter mais sorte desse jeito Poção, beleza Opa Opa Uou Bem forte Vai dar certo já, hein Ai, esses zumbis enchem o saco, cara Vai pra água Ah, Bob Não Bob Não Mata eu, vai É, não mata Ah, não acredito, Bob Veneno Toma veneno aí pra você, ó Nem faz efeito Cara, não quero isso Esses chips estão fazendo barulho Estão enchendo meu saco já Ah, outro, meu Diamante Um livro Cadê o Bob? Ah, o Bob tá aqui Mais diamante O ruim é que ele vai te seguir pra sempre Isso que é ruim Opa Isso é bom Isso é bom Muito bom Vou usar a poção de força Esponja eu não quero Nossa, mais ouro, cara Uma rosa Nossa, que azar Ai, cara Isso aqui é bom Dropper Cadê o Bob? Oh, caramba Pelo menos estamos no Vai, estamos normal Só que não vai Pra matar ele Já vou logo avisando Ai, que sorte Ainda bem Ai, mais maçã Nossa, que sorte E agora? Como eu vou fazer? Caramba Vai dar errado isso aqui Não vai ter como Com o Bob aqui perto O certo É o que? Ai, caramba Eu tenho muito ferro Ai, cara O certo da série É você só pegar O que vem Do Lucky Block Porém Não tenho madeira E agora Eu não sei o que eu faço Ah, acho que vai dar sim Vamos testar, vai Partiu Vamos lá Pegar o bloco O ovo, né Beleza Vai ser o seguinte Eu vou spawnar ele Bem longe Pro Bob Não vir atrapalhar Mas eu tô achando Que vai ser muito difícil Muito hardcore Vocês vão ver como ele é Eu já vou comer uma maçã Vou usar a poção Em mim Que eu errei E já vou spawnar ele aqui Olha lá Olha como ele é Ele é muito forte E tem que acertar o bloquinho E ele tem 500 de HP, cara Ai, caramba Tem que acertar o O pipi dele ali Olha lá Um hit Não tem como Um hit Nossa Essa aqui vai ser a mais difícil De todas Cadê ele? Que raiva, né Olha ali Tem que acertar o pipi dele Senão ele não toma dano Ah, ele caiu WTF Ele caiu Eu acho que vai dar pra matar ele Porque bugou Olha lá Tô falando Ah Fala sério, meu Nossa É muito difícil Esse episódio Eu não posso pegar madeira Eu não posso pegar Obsidian Nossa Eu tô lascado Nossa O que eu faço, gente? Não tem Não tem o que fazer Assim Nossa Tá muito bugado Ele Ele dormiu Acabou Acabou Minhas flechas Acabou Vou ficar parado Só batendo Nossa Não vai dar Nossa Vai acabar Já Vai explodir Meu machado Falei? Nossa Eu vou ficar aqui o dia todo Nossa Caramba Meu Não vai dar Nossa Não vai dar Gente Se eu pudesse pegar madeira Mas no último vídeo No penúltimo vídeo Quando eu peguei a madeira O pessoal me xingou pra caramba A sorte que nós temos É que ele tá preso Né Ah, velho Tá de noite Fala sério Morre aí, esqueleto Ai, peguei duas flechas Beleza Vai dar pra matar um pouquinho mais Caramba Vou ficar aqui batendo Infinitamente Nossa Que sorte que ele caiu no buraco Gente Que sorte Que sorte Só digo isso a vocês Cara Que sorte Se não fosse isso Eu não teria como matar ele Eu juro O episódio Eu jamais ia gravar esse vídeo Porque Cara Nós não tivemos sorte dessa vez E o machado Eu usei ele errado Eu quis bater nos zumbis Cara Ah, fala sério Mas pelo menos A gente vai matar ele agora E o episódio A gente tá muito longo já Finish Olha Uma maçã dourada De obsidian Não Uma maçã Obsidian Caraca Que sorte Gente Que sorte Ele caiu no buraco Nossa, pessoal Muito obrigado Esse episódio Ficou muito gigantesco Cala a boca Esse episódio Ficou muito gigantesco Espero que tenham gostado Um grande abraço Fiquem com Deus Porque lembrando Eu sou o Pio Um grande abraço mesmo Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti